Estão vendo lá os periquitos. Estão devorando as flores e as sementes do Imbiro Sul, pseudo bombax. Aquela árvore lá pelada onde eles estão. É isso aí. Vamos ver se eles conseguem deixar eu chegar mais perto. Olha eles aí. Eu estou aí a uns 10 metros deles. Estão muito preocupados comigo não, mas eles sabem que podem voar a qualquer momento. Estou mais perto um pouquinho. Agora cerca de 7 metros deles. Aquela árvore ali é uma árvore bastante ornamental. A floração dela, como vocês podem imaginar ali, olha aí. Vocês podem ver, né? É lindo isso aí. Uma floração linda para essa época do ano. Seca, árvores sem folhas e essa floração aí contrastando com esse azul e os periquitos que vem para ajudar. Periquito vem para ajudar na festa, né? Aí estão eles. Agora eu estou uns 5 metros deles. Lá adiante tem um outro lá, sucesso vital. Parece que é o vigia da turma. Esse aí é o sentinela. Está atento a todos os movimentos. Claro que ele já me viu aqui, né? É sucesso vital. Vou deixar eles aí fazendo a festa deles, né? Eu acho que o Imbiruçu existe mais para eles do que para a gente. Está aí, olha. Uma árvore magnífica. Bichos magníficos. Sucesso vital.